Esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre o assunto eleições 2024. Sim, já está chegando em 2024. 2024 já é ano que vem. Daqui a pouco já começam as movimentações para a eleição dos prefeitos na eleição do ano que vem. E quem está mais preocupado com essa história é justamente o PT. O PT fez de tudo para eleger o Lula, vendeu sua alma para eleger o Lula, acabou que não elegeu deputados suficientes, não elegeu prefeitos e governadores suficientes, fez tudo para ganhar o Lula. Agora o Lula ganhou, está aí, só que mostra o efeito deste problema no resto do governo. Vamos entender o que está acontecendo? Essa notícia foi sugerida por Carla e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ano que vem tem eleição para os municípios, para prefeito. E particularmente para as capitais. Vale lembrar que as capitais grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, são orçamentos enormes. O pessoal que ganha essas capitais tem um bom dinheiro para gastar e para ajudar o partido. Além disso, tem aquele efeito que a gente já falou para vocês, que você ter muitos prefeitos te dá uma base fundamental para a eleição para presidente em 2026. E é por isso que eu digo para vocês, o PT vai se ferrar nessa eleição de 2024. Esperem um recrudescimento muito maior de perseguição do STF, coisa e tal, em 2024. Por que isso? Porque eu estou falando para vocês, o STF está chateado com o pessoal na rede, está brigando, ainda está fazendo censura para caramba, está fazendo tudo isso. Mas eles acham que eles resolveram o problema, tiraram o Bolsonaro. Na visão desse pessoal, o Bolsonaro era o problema da rede social. E eu já expliquei para vocês que não é. O problema é a mudança de mentalidade das pessoas mesmo, uma vez que elas começam a trocar informação entre elas mesmo e a fazer o seu próprio ponto de vista ser influência da mídia centralizada. O Bolsonaro foi meramente um efeito disso daí. As pessoas decidiram chegar à conclusão de que são mais conservadoras e o Bolsonaro representava essa pauta de forma muito bem. Enfim, eles não perceberam ainda este problema. Quando é que eles vão perceber esse problema claramente? Eles vão perceber esse problema claramente quando chegar na eleição de 2024. Porque aí eles vão ver que não mudou nada, continua tudo tendendo à direita, todo mundo indo para a direita e Bolsonaro, quem ele apoiar vai ajudar, vai conseguir avançar. Muito embora, é preciso deixar claro o que eu falo sempre, eleição para prefeito não é uma eleição ideológica. Um prefeito, governador, o pessoal já olha mais a capacidade de administração do cara do que ideologia de fato. Aqui no Brasil, infelizmente, você tem essa situação. Nos Estados Unidos, o governador pode fazer leis, ele pode realmente mudar o estado dele para um lado ou para o outro. Aqui no Brasil, basicamente, o governador é um administrador de uma região do país. Ele não tem capacidade, por exemplo, mudar a lei, de fazer um monte de coisa. Mas enfim, tudo começa com a prefeitura. É muito importante para o PL fazer esse trabalho de base para aumentar o número de prefeituras com o pessoal da direita. Mas lembra, o foco na prefeitura tem que ser pessoas que sejam de direita, que sejam da base de apoio do Bolsonaro, mas principalmente que sejam bons administradores, que tenham uma visão de administração boa, porque no final das contas é nisso que o pessoal vota para prefeito. O PT está com esse problema. Por que o PT tem esse problema? Justamente porque o PT ficou marcado com a corrupção. O PT é o partido da corrupção. O Lula é o grande corrupto brasileiro. Então, esse é o problema do pessoal. Olha só, eles falam aqui o nível de problema que o PT tem. Primeiro, São Paulo. São Paulo não pode ter candidato porque combinou do Boulos abrir mão da candidatura governador no ano passado para o Haddad. O Haddad perdeu para governador, só que agora o Boulos tem o direito de ser candidato à prefeitura de São Paulo com o apoio do PT. Só que já tem gente do PT querendo barrar isso daí, e falar, não, vamos lançar um candidato nosso, o Boulos fez acordo com a gente, ele que se dane, quem manda fazer acordo com o corrupto? Então, já tem gente falando sobre isso. Só que qual é o problema que eles enfrentam? Que nome que eles vão botar em São Paulo? O Tato? Aquele mané que foi da outra vez? Eles não têm nome. E é isso que eu falo. Se você reparar em todas as capitais, eles vão falar sobre isso. Aqui no Rio de Janeiro, está com essa discussão também, porque o PAES quer que eles apoiem, que o PT apoie o PAES, mas o PT quer lançar um candidato próprio. A questão é quem. Não tem candidato, não tem um nome forte no Rio de Janeiro, o PT. Tem o Freixo. O Freixo é forte aqui, mas como eu falei para vocês, ele não ganha. Ele vai bem, ele chega no segundo turno, mas não ganha. Porque contra quem o Freixo for, as pessoas votam no contra quem. Então, não interessa, o Freixo não ganha. Mas do PT mesmo, não tem muito nome. E eles vão aqui falando de várias cidades e sempre o problema é o mesmo, não tem nome. E é isso o ponto que eu acho que é uma distinção fundamental, que vai fazer toda a diferença no futuro sobre a direita e a esquerda no Brasil. O Bolsonaro, bem ou mal, ele criou um monte de filhotes por aí. Pode ver quanta gente que cresceu na esteira do Bolsonaro. Governadores, tem no mínimo dois, o Zema e o Tarcísio de Freitas, mas tem vários outros por aí também. Em termos de deputados estaduais e deputados federais, um monte de gente eleita na esteira que vai ter força, que pode disputar a prefeitura, que pode ajudar candidatos a ganhar a prefeitura. O PT não, o PT se fechou em torno do Lula, apostou tudo no Lula. Beleza, o Lula é presidente, conseguiu o que ele queria. Só que agora, quem é que vai vir depois do Lula? Quem é que vai vir? Quem é que o Lula vai indicar para os outros lugares? Eles não têm essa liderança. Por quê? Porque o pessoal foge do PT, sabe que é um partido associado à corrupção. Por mais que o Lula tenha uma espécie de carta branca, que gerou aí uma isenção do povo brasileiro, o pessoal ficou, não, porque o Lula, não sei o que lá, é muito... É um cara que... Vamos combinar, o Lula tem uma capacidade de empatia grande, de despertar a simpatia das pessoas grande, senão não era político desse jeito. Então, ele tem essa capacidade, mas é só ele. O PT, todo mundo se afastou do PT, por quê? Porque você fica queimado no PT. Olha só o governo do Lula, só tem bandido de cima a baixo. É um governo de coalizão de bandidos, é um governo de quadrilha. Ficou juntando um monte de gente para dividir o butim da vitória que eles tiveram nas urnas. Infelizmente, o butim que eles estão dividindo é o seu imposto, né? Mas é isso daí mesmo. Então, ficou um partido queimado no final das contas. Não tem nomes para concorrer nas cidades. E você deve somar isso a um outro fator, que já está acontecendo de forma incipiente, mas tudo leva a crer que vai piorar muito entre agora e o ano de 2024, que é justamente a crise econômica, né? A gente já esperava que haveria alguma crise econômica esse ano aqui, a gente não sabe o tamanho dela ainda, né? Que vai ter dificuldade, vai ter dificuldade. Já tem um monte de gente demitindo, já tem um monte de gente com perspectiva ruim, né? Agora, com essa quebra de bancos lá nos Estados Unidos, já tem um monte de gente olhando e falando, Ih, caramba, pode ser um negócio muito mais sério do que a gente estava imaginando. Mas que vai vir, vai vir. E ela deve ser grossa este ano de 2023 e certamente vai deixar destroços para 2024. Ou seja, o PT vai chegar na campanha municipal de 2024 provavelmente já com gente pedindo impeachment para o Lula. Isso já poderia ser esse ano, tá? A gente já podia estar pedindo impeachment do Lula agora, mas se não fosse a besteira que o pessoal fez lá no dia 8 de janeiro, né? Enfim, quando chegar ano que vem, ele vai chegar fragilizado com a economia ruim, sem nomes, com nomes ruins, nomes associados à corrupção. E no final das contas, a chance de conseguir alguma coisa significativa é muito pequena. E aí que vai acender o alerta para eles, porque eles vão perceber que realmente não adiantou nada terem derrubado o Bolsonaro lá, seja lá o que eles fizeram, quanta energia eles tentaram para derrubar o Bolsonaro, no final das contas não mudou de forma fundamental o panorama político brasileiro. Então, é aí que vai surgir a preocupação. Eu espero muito mais, uma crítica muito mais forte, uma censura muito mais forte nas redes a partir do ano que vem, né? Agora, eu acho que apesar disso, o PT vai sair machucado da eleição do ano que vem e já com ferido de morte para 2026. Se o Lula estiver vivo até 2026, se a gente não conseguir fazer o impeachment dele, é lógico, ele tem chance de reeleição. Sempre tem. Reeleição no Brasil é muito favorável para o candidato que faz a reeleição. Não tivesse a oposição movido mundos e fundos, sabe-se lá o que fizeram para conseguir emplacar o Lula nessa eleição? Bolsonaro tinha tudo para ter ganho. Agora, não sei como é que vai ser com o Lula. Vamos ver como é que vai estar a situação até lá. Eu acho que do jeito que a coisa está caminhando, não vai ter chance, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.